Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje no Sistema Nacional de Anfitriões. Realmente é incrível poder participar de mais um evento super importante. Meu nome é Bárbara e hoje eu estou aqui dividindo esse palco virtual com um grande amigo, uma pessoa incrível, que faz parte da companhia Herbalife, já há mais de 14 anos. Ele, que é membro da equipe Get, formado em Engenharia da Computação, gostaria de chamar aqui para poder compartilhar um pouquinho da sua história, Felipe Medeiros. Olá, olá, galerinha! Vocês estão por aí? Está todo mundo animado? Como a Bárbara me chamou, me chamo Felipe Medeiros. É um prazer também estar dividindo esse palco aqui com esse ícone da Herbalife Brasil. Já sigo ela também há um tempo. E vamos falar um pouquinho sobre as histórias que inspiram, né? A minha história, ela começou há 14 anos. Eu, de formação, sou engenheiro de computação. Eu, quando comecei a Herbalife, eu não comecei usando os produtos. Eu comecei justamente para ganhar dinheiro. Eu entrei e visualizei logo a oportunidade. Mas a gente não vende o que a gente não compra. Então, comecei a usar os produtos para ganho de massa. Eu estava num processo de sumiço gradativo. Eu sou aqui do Norte, aqui do Amapá. Moro em Macapá e achei que a gente gosta de comer. E, mesmo assim, não dava jeito. Eu comia, ganhava 2, 3 quilos. Aí ia para o banheiro, já acabava os 3 quilos. Já era, já acabava rápido. E, quando eu conheci a companhia, eu tive realmente a visão de negócio, porque, como engenheiro de computação, eu terminei minha faculdade já com alguns amigos, já com seus negócios próprios. E eu decidi fazer esse negócio por toda a vida. Eu vi a simplicidade e vi como eu poderia montar toda essa estrutura. Então, me qualifiquei e supervisou logo. O primeiro espaço Vira Saudável foi aberto por um ano e meio de negócio. E muitas viagens, hoje, os grandes extraordinários. E a gente está nesse momento incrível, batendo recordes. Há mais de ano e meio, batendo recordes que eu nunca imaginei acontecer na vida, realmente. E, para continuar as inspirações, vamos ouvir essa história dessa mulher incrível. Ela é membro da equipe de milionários, diretamente do Espírito Santo, ex-publicitária. Vamos ouvir agora a Bárbara Velotti. Isso mesmo. Que incrível, Felipe. E, assim, parabéns mesmo. Acredito que essa vontade, realmente, de inspirar as pessoas com o nosso resultado é o primordial. Porque, na verdade, quando a gente acaba conhecendo a Herbalife, a gente conhece de uma maneira que, às vezes, nem é tão esperada. E aí, a gente aproveita dessa oportunidade, que foi o que aconteceu comigo. Na verdade, eu sou ex-publicitária, formada em publicidade e propaganda. Gostava demais do que eu fazia, porém, não estava tão satisfeita com os meus ganhos. Ganhava menos de R$ 900 no mercado tradicional. E isso era o que me incomodava. Isso me incomodava demais. Foi aí que eu conheci a oportunidade da companhia Herbalife com o uso dos produtos. Eu comecei a utilizar os produtos para poder melhorar minha saúde, minha disposição. Estava muito acima do peso. Eliminei 25 quilos. E aí, tudo mudou. Isso transformou a minha vida. Foi onde eu consegui enxergar a oportunidade da Herbalife. Não só para poder melhorar a minha saúde, a minha estética, como também de outras pessoas. Levando essa qualidade de vida para outras pessoas, que é primordial. Hoje eu posso fazer isso e faço isso. Já fiz na vida de muitas pessoas e tenho muito orgulho. E também levando a oportunidade dessas pessoas desenvolverem o trabalho, de terem mais renda. Porque eu comecei a desenvolver o negócio para poder ganhar pelo menos R$ 500 a mais de renda extra. E hoje é meu trabalho principal. Desenvolvo junto com o meu esposo, que realmente é o meu pilar, que está sempre junto comigo. A gente vai desenvolvendo de maneira divertida. Eu acho que isso é o que conta sempre. Né, Felipe? E aí, para a gente poder entender como vai ser o nosso evento de hoje, acho que é muito importante a gente ter alguns pontos. Porque quando a gente desenvolve esse trabalho, existem várias ferramentas. Hoje a gente vai falar principalmente sobre uma ferramenta que eu sou apaixonada, que eu desenvolvo em casal, que é o Espaço de Vida Saudável. Já desenvolvo há mais de oito anos. E assim, a gente se diverte, a gente atende os clientes, a gente brinca, a gente leva os resultados, a gente duplica esses EVS, esses espaços. Então, alguns pontos importantes, eu acho que é legal a gente citar aqui. Já como é uma coisa tão importante e é um trabalho tão sério, eu acho que vale a pena a gente colocar em prática, para todas as pessoas entenderem, que é um empreendimento. A gente é empresário do bem-estar. Então, a gente tem que ter seriedade. Não é mesmo, Felipe? Exato, exato, Bárbara. Seguinte, a gente vai falar muito sobre a questão técnica. Na verdade, a gente vai ouvir bastante sobre questões técnicas hoje, de trabalho diário, métodos de operação. Mas o espaço Vida Saudável sempre envolvendo, sempre como a casinha dessas outras microferramentas que estão por vir. Porém, existem alguns assuntos que são interessantes, que a gente tem que abordar. Um dos principais pontos que eu comento muito, e que, infelizmente, a gente ainda ouve, a gente ainda vê bastante, é a falta de fé. Então, o primeiro ponto, talvez, que a gente pudesse, nessa manhã aqui para falar, acho que não existiria um dia tão interessante para falar sobre fé, mas acreditar, não só acreditar em você, na tua capacidade. Às vezes, a gente acha que a nossa questão técnica não está suficiente para que a gente possa acreditar. Mas o pouco que você pode colocar de assunto, colocar de trabalho, já é diferente do cara que não coloca nada, do cara que não desenvolve nada. Então, acreditar que pode funcionar, acreditar que você é capaz, e também acreditar, sabe no quê? As pessoas subestimam o poder que esses produtos trazem para nós. O poder que essa filosofia de nutrição, de saúde, trazem para nós. Então, acreditar que, realmente, o uso correto, disciplinado dos produtos podem trazer resultados extraordinários, e que é esse resultado extraordinário que vai te trazer o início do teu negócio, as primeiras vendas. Então, quanto mais rápido tiver o seu resultado, quanto mais extraordinário for o seu resultado, mais logo você vai conseguir vários clientes, e logo você escoa o primeiro estoque, e logo você vai ter o teu espaço cheio de gente. E é sobre isso. Essa questão da fé é sobre isso, exatamente nesse primeiro momento que a gente está falando aqui. Só que, no momento em que a gente acredita, no momento em que a gente age sobre o acreditar, a ação cura o medo, então, eu estou lá, eu acredito que vai funcionar. Porém, eu preciso me educar, eu preciso me dedicar, eu preciso pegar uma certa quantidade de informação para que essa fé siga num certo rumo. Eu não posso... A gente fala muito aqui, com o perdão da palavra, a gente fala muito que parece galinha cacetada. Você não pode sair louco, alucinado, acreditando. Você vai funcionar? Até vai. Mas pode funcionar no mês, no outro mês não, uma semana sim, uma semana não. Então, quanto mais informação a gente pega e faz os ajustes com os nossos mentores, você vai conseguindo, nesse acreditar, ajustando as velas. Então, essa dedicação seria o segundo ponto que eu posso falar para vocês. Sobre treinamento, sobre buscar informação. Se eu acredito que uma atitude minha ou que um hábito meu pode não me trazer um resultado tão esperado, eu preciso retirar esse hábito. Eu preciso arrumar mecanismos, procurar falar com pessoas, procurar assistir vídeos e cursos para que esse hábito seja excluído. E se existe algum hábito que alguém de sucesso tem que eu não tenho, eu preciso ir atrás para saber como que eu posso conquistar isso aí. E isso faz parte dessa dedicação. De qual treinamento eu posso ir atrás? Poxa, eu vou abrir um espaço Vira Saudável. Ou eu já tenho o meu espaço Vira Saudável funcionando, talvez não esteja da melhor forma como eu gostaria. Três meses, eu já peguei um depoimento de uma pessoa com três meses e consegui um resultado diferente do meu. Está muito avante. E eu nem tanto consegui algo assim. Então, eu vou procurar um treinamento, vou procurar um mentor, vou procurar me dedicar ali e conhecer mais, ler mais, para conseguir exatamente essa quantidade de informação que falta para que eu possa ir fazendo os ajustes das velas e eu acreditar realmente se torne um caminho mais claro para chegar lá. Existem algumas outras ideias, né, Bárbara, que a gente pode colocar nesse início de evento aqui. Vamos lá. Com certeza. E, assim, você falou uma parte muito importante que é a fé, acreditar, né, realmente é entender o que é essa oportunidade, o que são os produtos, o que eu posso fazer com isso, porque está em minhas mãos, né, acreditar muito, né, e acreditar na oportunidade, né, entender também o como que a gente pode colocar isso em prática. E, para isso, a gente precisa ser profissional. O nosso negócio, para ser grande, tem que ser profissional, né, então, a gente tem que se dedicar, a gente tem que estudar, a gente tem que estar presente nos treinamentos, né, procurar informações importantes, isso vai fazer total diferença. Junto com isso, Felipe, tem que ter um ponto-chave muito importante, que é a persistência, né, eu falo assim, que tudo que vale a pena leva tempo para poder ser construído, né, então, quando a gente quer um negócio grande, quando a gente realmente almeja algo que vai fazer a diferença em nossas vidas e as pessoas que estão ao nosso redor, a gente tem que buscar, a gente tem que persistir, porque, às vezes, infelizmente, não é sempre que tudo vai dar certo, não é sempre, né, que a gente vai acordar, que a gente vai atender um monte de clientes, que tudo vai dar certo, não, né, as coisas são graduais, e por isso que a gente precisa sempre ser intencional, a gente precisa colocar metas, a gente precisa entender os nossos números, entender o que que eu preciso para poder, primeiro, sobreviver nesse negócio e fazer aquilo acontecer, depois da sobrevivência, vem o que que eu preciso para ter aquilo ali como meu fator principal, eu quero só trabalhar com isso, eu quero realmente ser uma pessoa fenomenal dentro dessa ferramenta, então, o que que eu preciso fazer, quais são os meus números, quais são meus custos, o que que eu preciso ter para poder cobrir esses custos e ter o meu lucro, né, então, isso, gente, são metas, a quantidade de clientes que eu preciso atender, a clareza, ter clareza sobre isso, né, eu acho que isso é primordial, persistir, correr atrás, porque antes de você falar qualquer coisa que não vai dar certo, você tem que persistir, você tem que entender, você tem que fazer os números, porque aí eu tenho certeza absoluta que as coisas vão começar a acontecer, vão começar a expandir, e aí você, graças a Deus, não vai ter mais controle, porque vai estar tão fora de controle, como a gente costuma falar, né, então, isso é muito importante, a persistência e o entendimento do nosso negócio. Outra coisa, gente, é a sabedoria, né, eu acho que a gente tem que ter uma sabedoria muito grande, né, para poder ser feliz, para poder realmente buscar tudo o que a gente quer com felicidade e alegria, né, e, lógico, sempre focando naquela meta maior, né, eu acho que a gente tem que agradecer cada ponto que a gente consegue alcançar, né, é lógico, se não está tão 100%, fazer diferente, para poder conquistar, para poder ajustar ali, mas a todo momento a gente ser grato, a gente ser sábio, para poder curtir a caminhada, para poder atender os nossos clientes sempre com muita felicidade, com alegria no rosto, porque isso, gente, é o que vai fazer a diferença dentro do seu negócio, tá, é o que vai fazer as pessoas retornarem, é o que vai fazer as pessoas ficarem junto com você, é o que vai fazer as pessoas quererem entrar para o seu time, ficar junto com você nessa caminhada incrível de levar mais saúde, mais disposição, mais qualidade de vida, a maior quantidade de pessoas possível, então, olha que fenomenal, olha o que a gente tem em mãos, né, então, se tudo isso está disponível, se tem tudo isso no nosso cardápio, por que a gente não vai escolher cada pontozinho, a gente tem que aproveitar e escolher cada ponto, sim, né, eu acho que isso é o primordial, né, e olha, hoje a gente está muito grato aqui, Felipe, porque nós temos histórias incríveis, pessoas incríveis que desenvolvem essa ferramenta e várias outras ferramentas na companhia também, né, e que estão tendo resultados fora do normal, e por que que a gente vai chamar essas pessoas? Porque elas estão aqui preparadas para poder passar, gente, presta atenção, anotem tudo, peguem todas as dicas, porque se você quer ter sucesso no seu negócio, a gente escolheu as pessoas para poder falar sobre sucesso, sobre como fazer o passo a passo, sobre como aumentar os pontos de volume, realmente ganhar todas as viagens, ganhar todos os prêmios, para poder atender a maior quantidade de pessoas, levando, como eu sempre falo, qualidade de vida, bem-estar. Então, a gente tem um painel muito legal aqui, né, Filipe? Eu acho que a gente já pode começar a chamar esse painel, porque eu estou ansiosa para anotar todas essas dicas dessa galera top, não é não? Olha, eu também estou animado, Bárbara, porque a gente escuta as histórias dessa galera que está despontando e já visualiza a história completa lá na frente, próximo PIN, qualificações, ela está lá no palco, já vai falar e enquanto a gente está no momento aqui que é virtual, vai chegar o dia do presencial e essa galera vai estar falando lá na frente, naquelas cadeirinhas, do lado de um presidente entrevistando no palco e isso eu já visualizo tudo. Bom, a primeira pessoa que eu estou animado aqui, eu estou balançando as pernas, que você não sabe, para escutar, ela trabalha com espaço de vida saudável, ela trabalha com as maratonas, mas ela vai detalhar bacana aí sobre os contatos que ela faz e tudo, vocês têm que ficar atentos, papel e caneta agora, vamos dar três segundos aí, três, dois, um, já pegou papel e caneta, então vamos receber aqui a Clarice Suzy. Bom dia, tudo bem? Olá, 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 como estão todos? Meu nome é Clarice Suzy, eu sou aqui do sul, sou de Pinhais, cidade metropolitana de Curitiba, aqui está bem frio hoje, mas nada que um chá quentinho não resolva. Eu conheci a Herbalife, na época eu era bancária, eu trabalhava em banco e na realidade, aqui vai a primeira dica, no momento que eu conheci a Herbalife, não achei que era para mim, eu pensei na minha irmã, porque eu vi um colega de trabalho de banco usando os produtos e eu lembrei da minha irmã, então a palavra-chave é quem você conhece, né? mas quando eu comecei a usar os produtos logo em seguida foi paixão, me apaixonei pelos produtos, descobri que são para mim também, porque energia, bem-estar, saúde, sou apaixonada pelos produtos, então trabalhei por 26 anos no banco, não tinha energia, vivia cansada e com a nutrição, meu shake no meu café da manhã, meu chá é energia para eu fazer o trabalho, para eu prospectar, para eu falar com os clientes, então tudo de bom, está aí meu resultado, eu sempre fui magrinha, por isso que eu pensei que os produtos não eram para mim, mas é leve engano, né? Essa nutrição é para todo mundo, então você tem que pensar que todo mundo precisa do nosso shake, do nosso chá, dos nossos produtos, eu tive um resultado espetacular com 6 filhos e 10 centímetros no início, assim que eu conheci Herbalife eu já tive esse resultado, mas hoje eu digo que eu estou na minha melhor forma, por quê? Porque hoje aos 63 anos eu tenho uma energia de menina, eu trabalho o dia inteiro, eu falo com as pessoas e eu uso vários métodos de trabalho, mas o principal que eu sou apaixonada é o espaço de vida saudável, desde que essa plataforma veio para o Brasil, eu me apaixonei pelo projeto. O espaço é o local onde você recebe as pessoas, onde você mostra os produtos, onde elas têm o primeiro contato, você fica olhando a carinha das pessoas quando elas tomam o primeiro chazinho, o primeiro shake da vida delas e elas já ficam radiantes, já mudam a carinha delas. E claro que além do espaço de vida saudável, a gente não pode, aí está meu espaço, então meu espaço é um lugar muito atraente, muito gostoso, que as pessoas têm que se sentir muito bem, a gente convida elas através da lista quente, mandando whats, postando na rede social também lá no teu status do celular, no Instagram, no Facebook, aqueles shakes maravilhosos, então a atração hoje é automática, porque nós temos milhares e milhares de receitas para serem, para a gente colocar e as pessoas veem e desejar tomar esse produto. Então, mídia social é uma ferramenta que eu uso também, o espaço é a principal, mas como é que a gente atrai para o espaço, como é que a gente atrai para a maratona, que são as três principais ferramentas hoje de trabalho, na minha plataforma de trabalho, falando com as pessoas, simples assim, primeiro você sendo o produto do produto, porque as pessoas vão ver o teu resultado, elas te encontram um ano, após anos, e elas vão ver que você está bem, que você está melhor, que você está mais jovem, porque eu sempre digo assim, não é perder peso, Herbalife é nutrição, e nutrição é qualidade de vida, todo mundo quer isso, imunidade, qualidade de vida, se sentir melhor, se sentir mais jovem, e vai despertar atenção para elas, de qualquer forma, então, você colocar isso, hoje, eu tive que me reinventar, literalmente, nos últimos anos, vamos dizer que no último ano, com relação à mídia social, que é uma ferramenta forte de atração, por quê? Porque as pessoas querem, hoje, estão sempre conectadas, cursando na mídia, buscando informações, quando elas veem uma receita lá, elas olham aquele bolo de pote, olham aquele shake maravilhoso, e isso dá vontade de elas usarem também, e aí, a gente convida elas para virem provar, para virem conhecer, as pessoas que estão mais distantes, como é que a gente faz? a gente fala do cliente premium, fala das vantagens, fala das promoções, fala da opção dela receber o produto dela em casa, e que a gente vai ensinar para ela todas as receitas maravilhosas, para ela comer esse shake, tomar esse chá, a fibra, a colagem, tudo que a Herbalife tem, que elas podem usufruir desse benefício na casa também, e claro, que quando elas vêm aqui, elas provam, é paixão, não tem como não sair daqui apaixonado pelos produtos, então, chegou o cliente no meu espaço, a primeira coisa que eu faço é mostrar para ele os benefícios do produto, oferecer uma avaliação com o scanner de bioimpedância, que é uma ferramenta poderosíssima, porque quando o cliente vê os resultados, ele se assusta, né? Quando a gente descobre que é uma pessoa falsa magra como eu era, eu era magra, mas era magra de roupa, né? Como tem pessoas assim? E aí, a gente apresenta os projetos que ele pode ter, os produtos com desconto como cliente-prime, ou levar para a família dele, e principalmente hoje, participar dessa maratona de 10 dias, que é a maratona online, que eu digo que é uma maratona de reeducação alimentar e emagrecimento também, perda de gordura, que ele pode estar participando e que aí, com certeza, em 10 dias, o seu resultado vai ser muito forte, muito de impacto. Então, hoje, com a maratona, eu tenho clientes no Brasil todo, tenho clientes nos Estados Unidos que participam e que diariamente a gente faz o acompanhamento. Então, mais importante do que a venda do produto é o acompanhamento. Por quê? Porque se eu simplesmente vender o produto para o cliente e ele não se apaixonar pelo produto, se ele não tiver o resultado, se ele não tomar esse shake maravilhoso todo dia e entender o benefício, não adianta ele comprar o produto. Então, o acompanhamento, eu acho que, para mim, hoje, o que me diferencia neste trabalho é esse acompanhamento, que eu fui, ano a ano, mês a mês, me aperfeiçoando nos treinamentos, ouvindo tudo que a Herbalife tem passado, eu sou muito ensinável, então, eu estou sempre aprendendo, sempre aprendendo com os melhores, lendo livros, é uma coisa que eu não deixo de aprender, mesmo nesse tempo da Herbalife, está sempre aprendendo um pouco mais, um pouco mais, para ser mais profissional, para atender melhor o cliente dentro daquele objetivo que ele precisa e aí a mágica acontece, porque o cliente se apaixona e ele nunca mais vai deixar de usar os produtos, então, essa continuidade da maratona não é 10 dias, 10 dias é o início, mas depois você continua cuidando dele, você traz ele para novas maratonas, ele traz o pai, a mãe, a irmã e aí, nesse poder da comunidade que eu digo, você vai ter clientes para sempre, então, a continuidade é você manter o cliente contigo para sempre, apaixonado pelos produtos, cuidando da saúde, fazendo com que ele traga pelo resultado dele de novos clientes, novos amigos, novas pessoas e no espaço não é diferente, porque isso acontece naturalmente, quando ele vem aqui, usa o produto e hoje, a gente tem muitas formas de fidelizar esse cliente no espaço e aumentar o nosso acesso, porque a ideia é que ele não saia daqui sem o extra, sem o lanche e o próprio espaço, na verdade, ele foi melhorando cada vez mais e hoje o nosso cliente tem acesso a muitos extras, a muitas coisas que antigamente a gente focava só nos três copos, quem é anfitrião mais antigo, quem começou lá atrás no projeto, teve que ir evoluindo, porque o nosso cliente hoje quer mais e a gente pode oferecer muitas coisas mais a ele e aí que a gente vai melhorando o nosso serviço e melhorando o nosso ticket médio, então, com isso, nosso faturamento aumenta, nossa pontuação aumenta e o nosso cliente fica muito mais feliz, por quê? Ele leva o lanchinho, ele come o extra, ele come alguma coisa diferente e ele se apaixona e o resultado é garantido com certeza e mais clientes ele vai trazendo para a gente que são as indicações. E deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta chave aqui, porque eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa que você falou aí que você atende a galera, que você vende os extras, as barras, os cafés proteicos, sei que você bate caixa de café aí pelo friozinho, os lanches, né? Então, fala para a gente, Fai, qual foi a sua pontuação, qual foi o seu faturamento, seu lucro, no último mês, nos últimos meses, como que ele está aí, porque eu fiquei curiosa. Então, eu estou muito, muito, muito feliz porque desde dezembro, na realidade, eu tenho ficado nos Tops Paraná em volume de cliente premium, porque hoje o cliente premium ele é fiel, ele recompra, ele está se inovando, lançou o produto, né? Qualquer novidade, lançaram-se promoções fantásticas que a Herbalife tem lançado. Gente, você tem que aproveitar todas as promoções da Herbalife, por conta daqueles 50 pontos lá para ganhar os brindes, os kits, o cliente que não comprava começou a comprar mensalmente para ganhar os prêmios. Então, para nós, isso é uma grande vantagem, porque impulsiona a nossa pontuação e o nosso ganho. Então, desde dezembro, eu tenho mantido acima de 5 mil pontos, 6 mil pontos, quase 7 mil pontos em média, quanto na realidade, antigamente, para mim, era difícil fazer 2 mil e 500 pontos. Então, eu estou muito, muito, muito feliz por conta disso, conseguindo bater minhas metas, atingindo o sonho de me qualificar para as férias internacionais, porque eu nunca perdi nenhumas férias da Herbalife. Então, reconhecimento é uma coisa muito forte para mim, porque no mercado tradicional, nós não tínhamos esse reconhecimento. E aqui na Herbalife, o que a gente mais tem é reconhecimento, né? Então, férias internacionais, eu já estou no sexto mês de qualificação, é meu sonho. E mudança de PIN é meu sonho, vai acontecer. Este ano, eu estou muito focada também na duplicação, tenho pessoas em treinamento aqui no espaço, estou duplicando para o meu grupo a maratona para também fazerem. E com isso, a minha média mensal tem sido de 20 mil de faturamento ou mais, com ganho entre 8, 10 mil líquidos todo mês. Estou muito grata à Herbalife. Nossa, Clare, muito bom! Nossa, eu estou realmente inspirado aqui pelo teu trabalho e a gente vê pelo teu brilho nos olhos, pelo teu sorriso que você faz isso de coração, você faz isso com paixão, realmente. E com certeza você tocou não só na parte mental das pessoas que estão vendo esse painel aqui, mas também tocou no coração para que as pessoas possam ter propósito, para abrir um espaço e virar saudável, ter propósito. parabéns pelo teu trabalho e, Bárbara, quem que a gente vai entrevistar agora? Quem é que vem agora? Filipe, que incrível! Eu falo assim que a gente se inspira quando a gente escuta essas histórias, ver uma pessoa que olha o tempo que ela tem de Herbalife e ela quer sempre se renovar, se reinventar, os desafios que fizeram ela expandir a mentalidade de um negócio. E agora, gente, eu quero chamar aqui um casal que eu admiro demais, eles que eram do ramo de alimentos, ela era ex-chefe de cozinha, ele trabalhava com casa noturna também, enfim, e são referência dentro da nossa companhia da Herbalife, desenvolve já um negócio há mais de 16 anos. Por favor, quero chamar aqui com a gente Pathy e Eduardo Pacífice para poder contar para a gente um pouquinho da história de vocês e também do que vocês estão fazendo, conta para a gente tudo, porque eu já estou aqui a poços para anotar e colocar em prática. Bom dia para todo mundo, como eu fui muito bem apresentado, meu nome é Eduardo Pacífice. Olá, pessoal, eu sou a Pathy Reis. Então, obrigado pela oportunidade para a gente estar aí compartilhando a nossa história, o nosso trabalho, o que a gente está fazendo aqui. Como eu falei, meu nome é Eduardo Pacífice, eu sou ex-empresário no ramo de restaurantes e casas noturnas em Belo Horizonte. E eu no mercado tradicional, chefe de cozinha, gente. No mês que vem, agora em julho, eu completo 16 anos de companhia e a minha maior motivação, o meu motivo para estar na companhia hoje foram os produtos. Eu precisava emagrecer e, enfim, melhorar a minha saúde. Eu, gente, na verdade, eu queria mais tempo para cuidar do meu filho. Ele estava com 12 anos e eu realmente precisava de ganhar dinheiro e ficar mais perto, né? Que mãe não quer estar trabalhando e estar perto do filho. Pessoal, eu fui convidado pelo meu irmão para conhecer essa oportunidade durante nove anos e meio. E durante esses nove anos e meio, sinceramente, eu não me via desenvolvendo a atividade que ele desenvolvia. Eu tinha restaurante, casa noturna, enfim, não tinha tempo para nada. Até que veio a necessidade de emagrecer. Meu médico, eu fui no médico, meus exames todos deram altos, né? Tomei bomba em todos os exames e aí veio a necessidade de emagrecer. Liguei para o meu irmão que é meu patrocinador para conhecer os produtos. Com uma semana de uso dos produtos, eu fiquei encantado, já gerou um resultado incrível na minha saúde e aí eu fui conhecer a oportunidade num evento presencial, num STS e lá eu tomei a decisão. Eu vi que eu poderia desenvolver a Herbalife em tempo parcial, que eu não precisava vender o meu negócio para desenvolver essa atividade. E uma renda extra não faz mal a ninguém e assim eu me iniciei. Tomei a decisão já de me iniciar como supervisor supervisor na companhia porque tem os maiores benefícios e, enfim, e assim começa a nossa história, né? E os nossos resultados são incríveis, né, Edu? É, o resultado com o produto que é o próximo slide, eu estava muito acima do peso, colesterol alto, vários, enfim, vários exames que deram negativos para mim e com o resultado eu tive, eu emagreci 16 quilos com essa companhia, melhorei muito a minha saúde, minha energia, minha disposição. E eu, gente, como eu conheci a companhia, eu estava com 40 anos, né? Mulher de 40 acha que não vai ter jeito mais. Muita gordura localizada, celulite e eu comecei a usar esses produtos e eu perdi 6% de gordura, ganhei massa magra, modelei o corpo, realmente cada dia mais jovem, hoje com 46 anos é a minha melhor forma. Obrigada, Herbalife. E nós temos várias, várias, várias conquistas, né? Durante esses anos aqui na companhia, a conquista, eu acho que é muito importante, a liberdade, liberdade de tempo para você poder desenvolver o seu trabalho, cuidar melhor da sua família, estar mais presente, né? As amizades que a gente faz aqui nessa companhia, a gente tem aí vários amigos, parceiros de negócio, pessoas no Brasil inteiro e fora do Brasil, né? A minha maior conquista, acredito que seja a nossa, foi a gente se conhecer, nós somos um casal Herbalove, nós conhecemos aqui na companhia, está ali eu pedindo ela em casamento. No palco! No palco de um evento do nosso Motoclube Herbalife e realmente foi incrível, as férias, as viagens e, enfim, muito reconhecimento da companhia com viagens, enfim. Nós vamos falar do nosso método de trabalho que são esses métodos, né? Espaço, vida saudável, projeto 4 dias, redes sociais, desafios e festa shake. Mas o ponto mais forte que eu gosto muito e desenvolvo esse trabalho há muitos anos que é o nosso projeto 4 dias. O projeto 4 dias é onde a gente vai levar a nutrição do espaço ao cliente, né? apresentar a Herbalife, a nutrição, fazer avaliação, tirar todas as medidas do seu cliente, do seu prospecto, né? Servir os três copos que a gente serve no próprio espaço Vida Saudável. No quarto dia, a gente vai fazer o fechamento com uma pasta, a nossa pasta de apresentação e apresentar os planos de 30, 60, 90 dias e a gente foca muito no plano de 90 dias. E esse trabalho existe um passo a passo, né? Eu vou falar um pouco detalhado, né? Desse passo a passo que é o conceito do nosso desafio, desse projeto 4 dias. O P4 que a gente apelidou de P4 nada mais é uma degustação dos produtos que a gente serve no espaço Vida Saudável os quatro dias para os nossos futuros clientes. Pode ser na casa do cliente, mas nos dias de hoje a gente está fazendo muito, muito forte dentro do nosso espaço Vida Saudável. E você tem vários, nós temos vários benefícios com essa metodologia, são benefícios onde a gente tem cliente para atender toda semana, a gente gera, isso gera muitas indicações e as indicações ficam ansiosas para começar o seu projeto 4 dias. Vai algumas dicas importantes para que você, para que a gente tenha sucesso não só nesta metodologia, mas no nosso negócio Herbalife, é a gente ser o nosso melhor cliente. Nós temos que ser consumidor modelo, chegar no seu peso ideal. Se você não está no peso ideal ainda, esse é o seu primeiro principal objetivo, chegar no seu peso ideal e detalhe, manter para o resto da vida, porque quem usa confia, quem confia passa confiança, o olho brilha e a gente vai falar isso aí com coração na garganta e realmente passar essa energia que traz esses produtos. E a gente tem o primeiro dia, esses quatro dias são, vamos dividir aqui em quatro dias. no primeiro dia, o detalhe maior, o principal para a gente conseguir ter o maior número de apresentações de projeto quatro dias durante a semana é a geração de contato. Nós precisamos gerar contato, conversar com as pessoas. O contato começa principalmente na sua lista quente, nas pessoas do seu relacionamento, que estão na sua volta, sua família, seus amigos, conhecidos e, consequentemente, isso vai gerar indicação. E a gente tem um script que a gente usa para poder oferecer essa degustação de quatro dias. A gente agenda a visita, a visita agendada durante quatro dias consecutivos, ok? O produto que a gente serve são os produtos que a gente serve, são os três copos do Espaço Vida Saudável, num dia, no outro, você faz uma degustação da fibra de uva, de manga, do Fiber Concentrate. Eu gosto muito de dar uma barrinha de presente, fazer uma cortesia para o cliente e, realmente, ele cada vez conhecer mais. Se está no nosso Espaço Vida Saudável, ele vai degustar todos os produtos, os lanches saudáveis, enfim, para ele estar conhecendo toda essa nutrição. Os materiais, frasqueira, colher, chequeira, sempre bem limpinhas, novinhas, para poder fazer um trabalho profissional. Catálogo de produto, pasta de apresentação, balança de bioimpedância e são os materiais que a gente usa para poder fazer esse projeto quatro dias. Agora, como é que a gente começa? Primeiro dia, slide anterior, ok, como é que a gente faz? No primeiro dia, o cliente chega no meu Espaço Vida Saudável ou eu vou até a casa do cliente ou o trabalho do cliente. Primeira coisa que faço é a avaliação de bioimpedância, vamos saber como é que está a situação do nosso cliente. Apresento a pasta, apresento a companhia, quanto à história da companhia, mostro os resultados antes e depois e em seguida eu vou fazer a degustação. Primeiro, o chá no copo número um, chá número um, número dois e terceiro copo é o shake. detalhe, essa apresentação no primeiro dia, você tem que pedir para o seu cliente pelo menos trinta minutos para fazer essa apresentação e a degustação, ok? No segundo dia, sempre de um dia, eu promovo o segundo dia. Eu falo com a minha cliente, olha, amanhã eu vou trazer um catálogo de produto onde você vai conhecer todos os catálogos, todos os produtos que a Herbalife tem, o portfólio da companhia e eu tenho certeza que você vai adorar. Segundo dia, eu com o cliente, cliente na minha frente, nós vamos fazer os três copos, chá número um, chá número dois e o shake e durante esse processo eu vou apresentar o nosso catálogo que é maravilhoso, ele está incrível com produtos novos, com lançamento, tem receitas e o detalhe, eu vou dar ênfase e vou marcar com o X ou com o OK os produtos que ele está usando, os produtos que ele vai usar comigo naquele dia e eu ainda brinco com ele o seguinte, veja bem, você vai ganhar esse catálogo nesses quatro dias, dá uma lida nesse catálogo que no último dia eu vou te fazer uma pergunta sobre o catálogo que está no catálogo e se você acertar essa pergunta você vai ganhar um prêmio, vai ganhar um presente nosso aqui do Espaço Vida Saudável e aí a gente cada dia faz uma promoção diferente. Terceiro dia é onde eu volto na casa do cliente ou o cliente ao meu espaço Vida Saudável, vamos saber como é que ele está se sentindo, se ele está bem, como é que foi o dia anterior, vamos apresentar, servir os três copos e eu coloco no meu celular, eu tenho um vídeo que apresenta a companhia que apresenta a oportunidade de negócio e tem vários vídeos aí na companhia, no nosso site a gente tem vários modelos de vídeos aí convidando a pessoa para conhecer um pouco mais do nosso negócio, da nossa oportunidade. No quarto dia é o dia onde a gente vai refazer a avaliação, tirar as medidas, pedir o parecer, a opinião, qual é a opinião dele sobre o uso dos produtos durante esses quatro dias, pegar indicações e fazer o fechamento e montar o plano para o seu cliente. Detalhe, a gente tem um plano de ação que é para você poder marcar pelo menos de dois a quatro pesquisas dessas, projeto quatro dias na semana e se você conseguir esse resultado, você vai ter resultados incríveis no final da semana e realmente é incrível. Edu, Paty, deixa eu perguntar aqui para vocês, eu fiquei empolgada, sabe por quê? Porque eu vi o cuidado que vocês têm com o cliente, eu acho que isso é primordial passo a passo, eu falo que é no acompanhamento que vai determinar depois o nosso fechamento, a gente começa no acompanhamento, então eu quero saber como que vocês fazem para poder captar esses clientes, entendeu? Como que vocês fazem para poder expandir esse negócio, porque é uma maneira muito fácil até mesmo depois da duplicação, é um passo a passo muito claro, então isso é muito importante, eu gostaria de saber como que vocês fazem e é claro, eu também preciso saber qual o faturamento de vocês, porque eu fiquei curiosa, porque eu tenho certeza que vocês estão atendendo muitos clientes, estão levando muitos resultados e a gente gostaria de saber essas informações. Legal, a gente começa, hoje eu tenho vários clientes, são vários anos que eu trabalho com essa metodologia, com o projeto 4 dias e eu já fiz o projeto 4 dias com quase toda a minha lista quente, mas a lista quente da gente nunca acaba, eu estou sempre encontrando com amigos, com pessoas e eu ofereço uma pesquisa de opinião, eu falo, vamos imaginar que você, Henrique, eu encontrei com você ou eu estou te ligando, a gente não se vê há muito tempo, eu falo, e aí Henrique, tudo bem? Eu vou quebrar o gelo, perguntar como é que está a vida, se está tudo certo, como é que está o esposo e eu falo, você já sabe que eu trabalho com Herbalife há 16 anos e a gente tem uma pesquisa de opinião, nós estamos com uma pesquisa de opinião que a Herbalife lançou e eu preciso saber a sua opinião, durante quatro dias, Bárbara, eu vou te fazer uma degustação, eu vou cuidar de você por quatro dias no café da manhã ou no almoço, o horário que você preferir, pode ser no meu espaço Vida Saudável ou na sua casa e nesses quatro dias você vai ter resultados incríveis de bem-estar, de energia, de disposição, vai eliminar algumas medidas e quem sabe, dependendo da sua disciplina, até mesmo alguns quilinhos, você vai conseguir eliminar nesse quarto dia. Oba, já estou animada, pode ser no seu espaço então, que dia que a gente pode começar? Maravilha, podemos começar amanhã. Ótimo. E o detalhe, no final do quarto dia, Bárbara, você não, a única coisa que eu preciso é a sua opinião, o que você achou desses quatro dias dessa pesquisa e você vai poder me indicar algumas pessoas do seu relacionamento para eu poder continuar essa pesquisa que nós estamos fazendo. E a sua opinião é o mais importante para mim, ok? E assim, a gente consegue fazer aí vários agendamentos durante a semana. Que legal, que legal. E o melhor de tudo, a indicação é praticamente cliente certo, porque quando vem através de uma indicação, o cliente já sabe o resultado que a pessoa já teve, porque ela já comentou o resultado, que ela eliminou medidas, que ela melhorou energia, melhorou o intestino, enfim, teve várias melhorias. A gente sabe que os produtos não são remédios, mas que uma boa nutrição vai ter ridículo tudo isso daí e realmente gera-se muitas, muitas indicações. Que bacana. Legal. E o faturamento de vocês, como que foi? Conta para a gente. É a Pathy que vai falar, mulher do dinheiro? Eu vou falar o seguinte, que no fechamento é muito legal, que o cliente está tão feliz com o resultado que ele quer ligar na hora para as indicações, você já tem a agenda na mão, gente, é incrível. E faturamento pode ser com dúvida. E esse detalhe que ela falou é muito importante. Às vezes, a pessoa me põe a indicação e eu falo assim, vamos ligar para a sua amiga agora, vamos falar com ela que ela já ganhou os quatro dias e às vezes eu ponho a própria cliente para poder ligar para a indicação dela que fica mais forte a confiança. Claro, incrível. Fazendo esse trabalho, a gente está com espaço de vida saudável, de faturamento. Eu fiz um cálculo aqui, nos últimos três meses, faturamento da Herbalife foi acima de 25 mil por mês e de ganho, pontuação, uma média de 7 mil pontos mensais, média mensal. Teve mês que foi mais, teve mês que foi um pouco menos. E nos últimos três meses, a nossa média de ganho foi 18 mil 635 reais e nós estamos muito animados com essa oportunidade. Sensacional. Parabéns, casal. Incrível. Peguei várias dicas para poder implementar também no meu dia a dia. Isso é importante. Eu falo que nós, da Herbalife, a gente pode se reinventar. E a gente não inventa nada, a gente só copia e cola, copia e cola. Eu acho que são tantos resultados bacanas que a gente não precisa reinventar a roda, é só a gente seguir o que as pessoas de sucesso estão fazendo. E agora, Felipe, vamos chamar uma pessoa que eu adoro demais, essa pessoa também, que a gente vai chamar aqui agora. É um cara que eu me inspiro demais, realmente tem uma energia fenomenal e apresenta ele para a gente, Felipe. Apresenta ele para a gente. Rapaz, o cara é uma máquina de venda. A gente fica alucinado quando ele está falando. Tem um treinamento sobre o nome Sene 10 e eu estou indo lá já para assistir. Vamos conhecer agora um pouquinho da história do dia a dia de trabalho dele. Dedicado, Sene 10, fala para a gente aí, cara. Bom dia, meus amigos. E aí? Estou super feliz de estar aqui hoje. Para mim é uma oportunidade incrível de compartilhar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo. Meu nome é Edgar Sene 10, como eu fui muito bem apresentado. Agradeço a Deus por estar vivo. a todo o convite da liderança. Parabéns a todos os consultores da Herbalife New Deal Brasil. Sou de São Paulo, tenho 28 anos de idade. Estou desenvolvendo um negócio há um pouquinho mais de seis anos. Vai aparecer aqui a minha tela para vocês. Ainda não está aqui para mim, mas já vai aparecer. E esses seis anos, realmente a gente tem tido uma experiência fantástica dentro desse negócio. Mas nunca começou assim. Então, eu vou falar de uma forma bem didática para vocês o meu passo a passo, o que eu faço, o que eu acredito. E o mais importante é isso. Você acreditar naquilo que você faz e você se identificar com a ferramenta dentro dessa oportunidade. Eu sou educador físico, estudo psicanálise hoje, tenho alguns cursos certificados de nutrição, controle de peso e performance. E eu trabalho nesse negócio há quase sete anos. E quando eu conheci a Herbalife, há seis anos e alguns meses atrás, foi pelos meus pais. Eles são membros da equipe de milionários, o Maurício e a Sida. Eu fui, depois de muita insistência, no encontro da Herbalife. Eu não queria, porque quando falavam-se de Herbalife, eu falava, uau, o que será que é esse negócio? Será que é vender shake? O que será que é? E aí eu falei, não, eu vou lá para conhecer essa oportunidade, deixar um pouco a minha opinião e vou me basear nos fatos dessa atividade. Na época, eu estava muito insatisfeito com o que eu fazia. Eu trabalhava na empresa dos meus primos, trabalhava 12, 14, 16 horas por dia, não tinha tempo para nada, estava com a minha saúde muito prejudicada e não tinha um plano B. E é muito interessante isso, ter um plano B. Hoje, às vezes, a gente coloca toda a nossa energia em um único negócio, ainda mais falando-se do Brasil, um país instável. Então, é importante a gente ter uma alternativa. Então, inicialmente, quando eu caí no evento da Herbalife, pode passar mais uma para mim, Ivan. Eu me apaixonei por tudo, eu gostei do ambiente, eu gostei da música, eu gostei da gentileza das pessoas, eu vi várias pessoas sendo reconhecidas, e eu falei, tá aí, tá aí a oportunidade que eu buscava, né? Mas não sabia que ela ia vir disfarçada de Herbalife, né? E aí, eu comecei a desenvolver o negócio em tempo parcial, duas horas por dia, quatro horas por dia, às vezes, nem dava no dia, eu tinha que fazer por semana, né? E aí, quando você vai aprendendo, quando você vai participando dos encontros, dos workshops, dos treinamentos online ou presenciais, você vai se conhecendo, você vai conhecendo novas possibilidades, novas ferramentas, e você vai criando um negócio dentro do próprio negócio Herbalife, né? As minhas conquistas, eu tenho vivido um momento muito produtivo, muito próspero, né? Todos os momentos são prósperos, até aqueles momentos você acha que não é, porque ele tá forjando você, tá construindo uma mentalidade de sucesso, mas em questão de vitrine aqui, foram mais de 12 jantares de gala, mais de 25 viagens, uma renda média alta, a gente tá super feliz, e neste processo, você vai vendo o que mais dá certo, o que mais dá certo pra você, quais são as possibilidades que você precisa ter, quais são as coisas que você não pode deixar de fazer todos os dias, porque vão representar 80% da sua renda, né? E aí, automaticamente, você constrói uma engrenagem, anota aí essa palavrinha, engrenagem, o segredo do sucesso tá nessa engrenagem, é o comer, é assim, igual fazer pão, sabe? Você precisa lá da farinha, precisa dos ingredientes, depois você prepara, depois você põe na máquina, e aí você espera o tempo. Então, esse é o segredo do meu negócio. Passa mais uma tela aqui, e essa tela, eu vou enfatizar, pessoal, pra vocês, eu vou enfatizar, abrir a minha caixa de ferramentas aqui, eu espero que do fundo do meu coração faça sentido pra você, não mude o que você tá fazendo, né? Você que é novinho, não mude isso, né? Mas, se alguma coisa que eu falar aqui contribui muito com o teu negócio, eu vou ficar super feliz, beleza? E fico à disposição de vocês. A minha principal ferramenta de trabalho é o espaço de vida saudável. Edgar, o espaço de vida saudável? Sim, porque dentro dessa plataforma, você tem a possibilidade de fazer todas as outras ferramentas, e quando você tem lá uma unidade pra você ir, pra você, sabe, do seu jeito, com a tua cara, com a tua identidade, você vai muito mais feliz. E quando você tá lá, adivinha, você vai falar, meu, já tô aqui, preciso fazer alguma coisa, né? Então, você já garante 50% da estratégia correta pra ter sucesso nesse negócio, né? Então, o meu escritório fica aqui em São Paulo, na região do Tatuapé, eu trabalho da meio-dia às duas com o espaço de vida saudável, fazendo as porções lá das bebidas energéticas, dos shakes, gourmet, e tudo mais. Porém, antes desse horário e depois desse horário, eu tô em casa? Não, eu tô no espaço, né? Então, eu utilizo também como escritório, né? Como plataforma principal e o meu foco de trabalho, além do espaço, é a rede social, né? Que é a forma de divulgação que eu utilizo, que vocês vão ver nas postagens aí, e os desafios VIPs de 90 dias, ok? Então, Edgar, só pra eu entender, você trabalha com a rede social, você trabalha com o espaço de vida saudável e você trabalha com os desafios VIP de 90 dias? Isso. São as três coisas. Eu conheço de todas as ferramentas, porém, eu decidi me aperfeiçoar nessas três ferramentas e é o convite que eu faço pra vocês hoje. Escolha as ferramentas, esse menu da Herbalife, veja que mais se parece com o seu perfil, com a sua filosofia de trabalho e vai pra cima, meu querido. A gente tá no melhor momento, a gente tá na melhor empresa de nutrição com dor de peso do mundo hoje e os próximos anos serão extraordinários, com certeza, vocês não fazem ideia. Então, agora vamos pro trabalho, né? Eu falei no início pra vocês que o mais importante é a fé, ok? Então, você tem que ter a fé acima da média do que você tá fazendo vai funcionar. Porque o que é a fé, meus amigos? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, nem sempre vai tá super bom, mas aqui que tem que tá bom, né? A tua cabeça. Então, um momento, né? Eu trabalho neste período, porém, há dois anos atrás a gente aprendeu bastante, a gente errou bastante, a gente se conheceu bastante e aí a gente desenhou um protocolo de trabalho que tá dando super certo e é o que eu vou passar pra vocês. Hoje, o mais importante, quando o cliente chega lá no meu espaço, eu preciso ter a fé de que ele vai vir, mas eu vou ter plantado bastante antes, né? Porque não adianta ter a semente, mas não esperar a colheita, mas não jogar a semente. Então, o meu cliente vem do espaço. Como que ele vem do espaço? Vem por rede social, vem por indicação, vem por convite de um amigo, vem pelo Google, não importa, vem por catálogo, o cliente cai lá, ok? A forma de convidar, você que vai decidir a ferramenta que faz sentido pra você, beleza? Agora, quando o cliente entra no espaço, no escritório, o que eu tenho que saber? O que eu quero com ele? Qual que são os próximos passos? Porque senão fica muito torto ali, a conversa, não desenrola aquilo ali. Então, quando o cliente chegou no meu espaço, ele tá lá tomando um almoço, eu chego nele e falo assim, amigo ou amiga, cara, Herbalife tá com um sistema muito sofisticado e principalmente preocupado com a saúde visceral e a imunidade das pessoas hoje, né? Então, existe a possibilidade de você saber como que tá a sua gordura visceral, que é a principal causa de AVC, né? É quando você vê aqueles magrinhos lá tendo um AVC, o cara era magro, isso, mas como que tá o conteúdo de gordura visceral desse cliente? E aí, eu tô te dando essa oportunidade de fazer uma avaliação, uma autoavaliação completa aqui de bioimpedância com a gente, porém, eu quero me dedicar a você, eu quero me entregar a você, então não vai dar pra ser no horário de espaço, né? A gente vai ter que marcar fora do horário de agendamento. Então, olha a importância, meus amigos, quando tá no horário de espaço, o cliente tá focado no almoço, o cliente tá com pouco tempo, o cliente tá falando com o amigo, né? Então, eu procuro condicionar ele e conduzi-lo a uma autoavaliação fora do horário, né? E aí, eu vou lá e marco as autoavaliações desta forma. Quando o cliente chega até mim, eu tô lá, sorrindo, animado, bem vestido, cabelo cortado, barba feita ou, e cheiroso, né? Pra fazer o atendimento desse cliente. Edgar, o que você faz lá no atendimento, né? Cara, eu converso, eu falo, o que você busca hoje relacionado ao seu peso, corpo e aparência, o que você já tentou fazer, se você se preocupa só com a estética, com a saúde também, aí eu vou pro questionamento, né? Enquanto ele tá me falando, eu tenho uma fichinha de avaliação que eu vou marcando tudo lá, né? E depois que eu marco tudo isso, eu falo, ótimo, então agora vamos fazer uma bioimpedância. Aí eu vou lá, ponho ele no equipamento, e aí ele faz lá tudo que tem que ser feito, né? E aí eu vou mostrar as taxas pra ele. Quando eu mostro as taxas, eu canalizo energia onde? principalmente na gordura visceral, que foi o atrativo de ter levado ele lá e a idade metabólica do cliente, né? Que ainda não é cliente. E aí eu vou falar pra ele, vou dar todas as recomendações, e ele vai ficar bem preocupado. Eu vou falar, ó, eu sei que você veio pra uma avaliação, pra uma autoavaliação, pra um autoconhecimento, porém, cara, você tá vendo que suas taxas aqui estão péssimas, é importante você melhorar. Eu faço um projeto de acompanhamento personalizado de 12 semanas, aí eu vou pra venda. E diga, mas o que que é a venda, cara? É você acreditar naquilo que você fala. É realmente acreditar que aquilo que você trabalha com seriedade todos os dias, de fato, ele entrega o que você tá falando ali pro seu cliente. E aí eu apresento todo o projeto pra ele e ele fechou o projeto. Ok? Fechou. Digamos, qual o projeto? Tem esses planos aqui, desafio 12 semanas, não dá pra ver muito bem, mas não importa muito, tá, gente? O que que é interessante você entender? Ali, do lado esquerdo, é quanto o dia dele ele vai representar a parte de suplementação, o do meio, é quantas vezes ele pode parcelar esse investimento de 12 vezes, eu faço em 12 parcelas, e o valor de parcela, ok? Independente do projeto que ele escolheu, eu começo o acompanhamento. Ok? Edgar, como que é o acompanhamento? Todos os dias eu mando uma lista de transmissão pro meu cliente, né, e os primeiros três dias eu falo individual, ok? Segunda coisa que eu faço, a cada dez dias eu faço o acompanhamento presencial. Edgar, então, você não faz nada de online, mas presencial eu faço, ok? Todos os jeitos dão certo, o importante é o que você acredita, lembre isso, ok? E frisando, eu tô só dando uma introdução, eu tenho a certeza que muitas coisas vão mudar e eu vou ter oportunidade de estar aí falando com vocês pessoalmente pra poder dar diretamente o passo a passo, tá? E aí eu faço esse acompanhamento, entrego o resultado do meu cliente e em doze semanas ele vai ficar super feliz com o resultado. Mas, o meu trabalho aqui é recrutamento, certo? O meu trabalho aqui é expansão do negócio. Então, toda venda, ela tem um único objetivo, né? Na verdade, dois, entregar o resultado e ver qual, da onde eu consigo, qual é a insatisfação desse meu cliente, o que mais ele reclama nas reavaliações dentro dessas doze semanas que são geralmente de oito a doze vezes que eu vejo ele presencial, né? E eu vou sentindo. Então, eu vou ver que ele reclama muito de dinheiro, vou ver que ele não tem perspectiva mais na empresa dele, vou ver que ele não tem reconhecimento lá onde ele tá, vou ver que ele tá preocupado com o futuro dos filhos, né? Eu vou ver que a jornada de trabalho dele é muito excessante e quanto mais ele ganha, menos tempo ele tem, menos saúde ele tem. Então, o desafio de 90 dias é justamente uma oportunidade de eu passar mais tempo com essa pessoa, né? Só que, olha que coisa doida agora, gente, agora eu pulo do gato aqui, né? A rotina é importante, o acompanhamento é importante, o entender com quem você tá é super importante, só que, quando ele vai e faz o projeto, eu falo pra ele que ele tem a oportunidade de buscar o certificado na empresa, que é uma HUM, e aí eu marco com ele e ele vai na empresa pra pegar o certificado, lá ele vai ver uma HUM falando dos produtos, falando da empresa e um convidado VIP, e no final eu faço o fechamento com ele, né? Falo pra ele que agora ele tem a oportunidade de comer mais baratos produtos ou se ele conhece alguém que se identifique com o potencial que a Herbalife tá oferecendo pro futuro, só que eu já sei o que mais ele reclama, então eu vou conduzi-lo a um fechamento de um novo consultor ou um novo supervisor, beleza? Então essas são as ferramentas, o mais importante é saber isso aí que tá fazendo, ter as metas de longo, médio e curto prazo, que é de 30 dias semanais e diárias e colocar muita atitude. E tem mais uma tela aí que são os meus sonhos, né? A gente tá trabalhando bastante, mas a gente tá super feliz. O mês passado a gente fez um volume de pontos de 12.703 pontos, um faturamento de mais de 97 mil reais e um lucro de 40 mil, de 40 mil. Tô muito feliz, muito entusiasmado nos próximos anos. Obrigado! Uau! Caramba, gente! Felipe, que painel foi esse? Nossa! Me fale! Rapaz! Rapaz! O pessoal deu aula total, vou mudar total aqui, cara, a pessoa que tá assistindo isso agora, né? Que anotou, né? Que assistiu de corpo e mente, rapaz, pegou muitas dicas, faz os ajustes e segue! Vai ter esse... Copi e cola, né? Agora começou! Eu acho que o Edgar, ele falou muito bem, assim, né? A gente tem que colocar em prática todos os dias, né? A gente pode se reinventar, mas você não precisa inventar, não precisa parar de fazer o que você tá fazendo, né? Você pode continuar do que você tá fazendo e apenas colocando os ajustes. Se a gente pegar cada detalhezinho que cada pessoa aqui do painel falou, pronto, eu acho que com certeza absoluta, né? Todo mundo vai ter muito mais sucesso aí dentro da ferramenta. E olha só, deixa eu te falar uma coisa, será que já tá acabando? Porque eu não quero ir embora. Não, eu não quero também. Não quero ir embora de jeito nenhum. Eu tô soltando tanta informação hoje que eu tô querendo mais informação ainda. O que que vão ser os últimos cinco minutos, hein, Felipe? Todo mundo tem que estar aqui pra assistir os últimos cinco minutos e vai ser extraordinário. Que incrível! E vocês não sabem nem quem que vai vir pros últimos cinco minutos. Só pela pessoa eu já ficaria. Não precisava nem ter os últimos cinco minutos. Então, vamos lá? Eu não vou embora. Eu não vou embora. Inimigos do fim do evento. Gente, olha, a gente quer agradecer muito aqui de poder fazer parte desse evento, né? É muito gratificante, né? Poder estar presente aqui passando um pouquinho da nossa história, entrevistando essas pessoas maravilhosas. E agora, vamos fazer aquela festa. Por favor, todo mundo que tá assistindo aí, fique aqui já assim, ó, na expectativa. Porque esse casal que vai vir aqui agora falar um pouco da história, contar, gente, o segredo de uma receita... Meu Deus! Uma receita sensacional aqui pra vocês. Por favor, gente, a gente quer chamar aqui com todo carinho do mundo eles que são top referências a nível Brasil, a nível mundial. Nossos amigos Natália e Márcio. Viana! Uau! Obrigada, Fê! Obrigada, Bá! Um beijo! Gente, que saudade que eu tô de cada um de vocês, meu Deus do céu! Parabéns, Herbalife! Parabéns a todos os líderes com a iniciativa de reunir os melhores anfitriões nessa sala aqui de hoje. Porque as pessoas mais incríveis que tem espagem saudável já tá aqui conectado porque vocês não querem perder nenhuma dica pra já colocar em prática. Ela não é, porque eu sou assim. Falou em treinamento eu já tô dentro, gente. Então, parabéns a todos os panelistas. Já anotei aqui todas as dicas amanhã, gente. Amanhã já tô colocando em prática dentro do meu espaço de vida saudável. Isso é muito importante. Então, eu vim aqui estou incumbida hoje já já o Márcio veio pra conversar um pouquinho com vocês. Estou incumbida hoje de trazer uma novidade. E como uma boa consultora e eu sei que vocês também são todo mundo aqui gosta de novidade. É ou não é? Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Natália Sena pra quem não me conhece. Falo aqui do ABC Paulista. Eu e o Márcio a gente desenvolveu esse negócio. Já fez oito anos em janeiro. Tem sido os oito anos mais especiais da nossa vida. Então, o Márcio vai compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Mas, falando de espaço de vida saudável e falando de o quê? Vai o que nos de verdade importa é o quê? Gente, a gente tem nosso espaço de vida saudável há oito anos no mesmo local, mas não atendendo os mesmos clientes. Isso é muito importante ter gente nova. Sempre gente nova dentro do seu espaço de vida saudável. E aí, o seu? Todo dia tem gente nova? O nosso tá incrível. Tá um momento sensacional. Você deve estar perguntando, mas, Nath, como isso? Como você tá enchendo o seu espaço de vida saudável? Gente, anota aí. Vim trazer essa dica. Essa dica aqui vai mudar o seu negócio. Escreve aí. convite. É exatamente isso que a gente faz a captação de novas pessoas no nosso espaço de vida saudável. A gente sempre volta, sempre pensa assim. Quando a nossa cabeça nos trai, a gente já pensa, a gente tá fazendo o básico? Não, então volte ao básico. Convite na rua, mas, claro, sempre olhando o que está acontecendo. Nossa rede social. E, gente, se eu e o Márcio conseguem mexer na rede social, qualquer um consegue. O que eu posso falar? Não é fácil, mas é possível que a gente é esforçado. Então, se você é esforçado, é capaz, sim, de aprender. Então, a gente faz convite, redes sociais e indicações. É dessa simples, prática maneira que a gente enche o nosso espaço de vida saudável. Dois, três, quatro, cinco, oito novos por dia. A gente tá muito, muito, muito animado, tá bom? Mas, duas perguntinhas antes de lançar. Pode ser? Eu quero que vocês escrevam aqui no chat quem aí tá preparado pra ganhar mais dinheiro e ganhar todas as promoções da Arbalife. Coloca aí eu. Porque essa novidade é só pra quem tá preparado realmente pra ir viajar pra Riviera Maia, pra ir pra Ilha de Comandatuba, ganhar as promoções que querem falar lá em França e ganhar mais dinheiro. Eu quero saber aí. Coloca aí eu. Eu, eu, eu. Ah, muito bem, muito bem. Fico feliz. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou falar, não. Eu vou mostrar. Preparem-se porque o que que tá chegando pra revolucionar os espaços de vida saudável do Brasil. Quem se lembra aqui do nosso convidado VIP da nossa extravagância que falou que lá, gente, o acesso por cliente são cinco pontos de volume. Que sonho! Quem assim imaginou? Meu Deus, se meu cliente entrasse, consumisse cinco pontos de volume do mesmo cliente sem um sonho. Pois esse sonho acaba de se tornar realidade. Se liga no que você vai levar pros seus clientes ainda essa semana. Tô falando essa semana porque aqui todo mundo é um bom anfitrião. É ou não é? Então, todo mundo aqui é de ação. A gente não é aquele pensador, não. A gente é o fazedor. o fazedor de com força. É ou não é? Então, gente, prepare-se porque tá chegando pra revolucionar o seu espaço de vida saudável a experiência VIP ou VIP Experience como você quiser chamar aí na sua cidade no seu espaço de vida saudável. Olha que incrível, que lindo e que gostoso. Eu sei que você tá com vontade de lamber a tela. Eu sei que a gente é raiz, a gente toma shake de shakeira, eu sei, mas olha isso daí. O seu cliente vai ficar com vontade de comer a foto na hora que você postar. Olha que sensacional. Quem aí curtiu essa novidade? Nath? Amei, 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 amei. Primeiro ponto que eu quero que vocês pensem. Não pensem no como, pensem no porquê. Vou dar vários motivos, vários motivos pra vocês promoverem isso com muita força no seu espaço de vida saudável. Querem mais? Querem mais? Não pede mais. Eu vou mostrar mais aqui pra vocês. Olha isso aqui, gente. como fica lindo, lindo, lindo. Essa aqui, né, da Havan. A Havan, olha que sensacional, que linda essa tábua dela. Sensacional, né? Vamos aqui mais uma. Eu sei que vocês querem ver mais. Vamos ver mais. Tem muitas, muitas fotos. Olha essa. Olha isso daqui, gente. Você mandar isso aqui de manhã, você abre o seu espaço de vida saudável, animado, faz seus convites, faz sua rede social e promove. Gente, vem aqui no meu espaço ser VIP. E olha o que que é ser VIP. Você manda essa foto no grupo do seu espaço de vida saudável. Quem não vai querer? E sabe o que é bacana? E sabe o que é bacana? É o ponto de volume que isso dá. E a lucratividade. É. Esse acesso, acesso, né? Esse acesso dá quatro pontos de volume. Quem criou isso? Gente, Fui e fala. Quem criou? Olha, olha, muito obrigada porque está revolucionando. Imagina você, coloca aí no seu papel, no seu caderno que você está anotando tudo. Quantos clientes você tem hoje no seu espaço de vida saudável? X. Agora faz, vai dobrar o volume de ponto com esse mesmo cliente. Você tem noção disso? Por isso que eu falei que quem está preparado para ganhar as promoções da Erva Life? fora a lucratividade. Querem motivos? Querem porquês vocês precisam promover isso? Então, anotem aí. Anotem aí que isso vai fazer total diferença. Então, já escolham. VIP Experience ou Experiência VIP? O importante é ter esse VIP, gente, porque todo mundo quer ser VIP. E aí, todo mundo quer entrar na balada VIP, todo mundo quer comer no restaurante VIP, todo mundo quer ter os recebidos que todo mundo falou hoje é porque você é VIP, é ou não é? Então, seu cliente, mais do que ninguém, ele merece ser VIP no seu espaço de vida saudável. Então, anotem os porquês de você promover com muita força essa novidade amanhã dos seus clientes. Por que vai te dar mais lucratividade? E aqui eu tenho certeza que nós somos aqui muito bom consultor que também a gente quer até ganhar mais dinheiro. Por quê? porque vale mais pontos. Outro porquê? Vale mais PVs. E com isso, você faz o quê? Você aumentando os seus PVs, você está perto de você ganhar as viagens, você está perto de realizar, de conquistar as promoções que a Arbalife lançam. E um outro porquê que isso você vai pôr em prática dentro do seu espaço, você vai olhar seu cliente agora, o primeiro cliente que entrar, você vai falar, esse vai consumir o VIP Experience. Sabe por quê? Porque, olha só, esse seu, quem aqui, a gente tem espaço há oito anos. Todo mundo aqui que tem espaço, provavelmente tem alguns clientes que fazem aquele acesso básico, que é as duas bebidas e o shake, que tem, acho que todo mundo tem, a gente também tem alguns, em oito anos a gente tem um bocadinho, que não coloca nenhum S, por mais que você promova, tem ou não tem? Tem, não é? Agora, você imagina você promovendo para esse cliente de um acesso básico, você falando assim para ele, olha, fulano, por apenas R$9,90 a mais, você vai ser VIP aqui com a gente hoje, você vai consumir, olha, eles vão consumir, gente, cinco extras, cinco extras a mais, no que ele não consumia, zero, ele vai estar consumindo cinco. Nath, mas no dia seguinte ele vai voltar a consumir o acesso básico, eu duvido, sabe por quê? Porque uma pessoa que experimenta a VIP Experience, é muito difícil no dia seguinte ela fechar um acesso básico, porque ela teve cinco experiências diferentes de produto que ela nunca teve, aí no dia seguinte ela, nossa, eu tinha receio essa fibra, mas adorei aqui no shake, amanhã ela começa a consumir, ou nossa, que delícia de waffle, ou nossa, que esse crash fica com um shake mais gostoso, delicioso, coloca para mim hoje também. Então, vocês imaginam todos os seus acessos básicos, se eles incluírem pelo menos um extra, gente, o quanto a gente não lucra mais e quanto de PV que não tem, então dei porquês suficiente para você, então pronto, teve entendimento do porquê, agora a gente vai para onde? Agora vamos, vou te dar dicas agora, além dessa dica dos R$9,90 a mais, vou te dar dicas de como, mais dicas de como promover, tá bom? Esses R$9,90, porque assim, se você pensa, Nath, R$9,90, mas quanto que é a experiência VIP? A experiência VIP, gente, é R$29,90, é que aqui é R$20,00 o nosso acesso básico, se na sua cidade é R$18,00, eu, uma dica que está dando super certo para a gente, eu só falaria o que é a mais para chegar nos R$29,90 e promoveria, porque eu falava, hoje o VIP é R$29,90, entende? Se você fala assim, por apenas R$11,90 a mais, por apenas R$6,90 a mais, por apenas, não sei, a mais, você vai ter uma experiência VIP com a gente, gostaram dessa? Próximo, e aí, algumas coisas que vocês podem fazer, e aí eu não tenho mais aqui, mais algumas dicas, você vai promover como também para o seu cliente que está indo lá, fulano, hoje o seu, você sendo VIP, seu almoço vai ficar mais gostoso, mais proteico, e você vai passar o dia saciado, você não vai ficar comendo aquela besteirinha que você belisca à tarde, olha que incrível isso, gente, porque vai muito mais proteína, é ou não é? Então, seu cliente vai se sentir mais saciado, tá bom? E outra coisa, como que, Nath, eu quero promover, eu quero fazer tipo uma coisa assim de arromba no meu espaço, como que eu faço? Dicas, reinaugura o seu espaço, quem aqui é daquela pessoa que comemora tudo? Eu amo festa, adoro festa, então às vezes a gente tem, vai, quem tem filho faz o mês versário, quem namora de novinho, tá casado, faz o quê? Ai, nosso dia 30, chegou o nosso dia 10, sabe assim, todo dia 10 de cada mês, o casal às vezes comemora, pronto, comemora todo dia do mês que você inaugurou seu espaço, nosso espaço foi inaugurado dia 1º de abril, então eu posso todo mês de abril falar que eu tô reinaugurando com uma novidade nova, tô trazendo uma surpresa, um lançamento, mas, Nath, não quero esperar até o dia de, da, pra ir, como se fosse uma reinauguração na data, ok, já marca, já faz uma flyer linda, aposta que você vai ter lançamento no seu espaço, posta uma promoção, você que está aqui, que fecha 10 acessos com VIP Experience, ganha o 11º, olha essa, olha essa, hein, gente, essa é de arromba, olha isso, você que está aqui, você que é nosso cliente e trouxe amanhã três novos amigos que nunca vieram ao nosso espaço pra almoçar, vocês vão ganhar, você vai ser o nosso cliente VIP, aí é VIP VIP de mesmo, que ele não vai nem pagar, quem não gostaria isso? Olha, essa dica é preciosa, você vai ter três acessos novos, três possibilidades de fechar, fidelizar com a cartela, de oferecer extra e você ainda vai agradar um cliente seu que levou esses três, olha que top, e aí você fala pra esses três, gente, se cada um de vocês amanhã trouxer mais três, vocês ganham esse VIP que ele está tomando, ó, que incrível, o que vocês acharam, gente? Top, né, sensacional, então olha dicas que vai fazer a diferença pra vocês, e Nath, como que foi esse lançamento no espaço de vocês? A gente já lançou, mas a gente vai lançar de novo, tá? A gente comemora tudo, a gente não perde nenhuma oportunidade, e olha isso aqui que incrível, gente, tá aparecendo pra vocês aí, né? Esse daí a gente fez o Mural Experience VIP, então, o que que a gente fez? Todo cliente que chegou lá, a gente promoveu os R$9,90 mais, às vezes já tinha um cliente tomando, a gente promoveu, olha que lindo que fica o shake, mostrava a foto, então eu fiz uma foto, fiz uma tábua muito linda, e aí coloquei pra, e mostrei pro todo o cliente que tava chegando, e aí se já tinha alguém já tomando, eu pedia pra essa pessoa que estava tomando dar o depoimento pra aquele que acabou de chegar dentro do espaço, quem vai falar que isso é ruim, gente? Não tem como não, falar que isso é ruim é muito bom, então, olha isso, aí todo mundo que pedia VIP Experience, o que que eu falava? Tirava uma foto e mandava no grupo de WhatsApp do espaço, aquele que não foi naquele dia, no outro dia ele já tinha deixado encomendado o dele, Nath, não tô aí hoje, mas amanhã eu quero um desse, Nath, pelo amor de Deus, o que que é isso? Eu quero, que novidade é essa? Olha que sensacional, então só nesse dia foram vinte, vinte clientes, foram os outros que tomaram o básico, com o Esco, com o Luiz, enfim, mas falando do nosso lançamento, vinte clientes tomaram a experiência VIP, agora você faz, às vezes vinte e nove, noventa, gente, quinhentos e noventa e oito reais no meu faturamento, fora que dobrou o volume de pontuação pelo mesmo cliente, e olha o sorriso, eles estavam muito felizes, olha isso aí, olha isso, isso coloca a gente também em movimento, pra gente movimentar o grupo, trazer novidades, a Herbalife sempre traz novidades pra gente, recarrega as nossas energias, então aproveita tudo que foi falado nessa aula hoje, aproveita que vai vir nos últimos cinco minutos, não desligue que tem, lança, tem novidade, tem novidade, eu posso contar mais nada, mas tem, não saia daí, aproveitem isso, recarreguem a bateria, recarreguem a energia e vai pro campo e mete bronca, porque ainda tem muita coisa pra acontecer, tá? Eu sei que agora a cabeça de vocês, Nath, e como faz? A gente, por mais que a gente fale, não pense no como, pense no porque a nossa cabeça, né, acaba indo pro como, eu sei, o como faz, gente, não se apeguem tanto, os detalhes, o que que precisa ser? Ó, eu penso sempre assim, feito é melhor que perfeito, então, às vezes, se você é uma pessoa que você pensa muito antes de fazer, às vezes, o espaço no quarteirão de baixo seu é aquele que faz e é aquele que vai trazer a novidade, é aquele que, às vezes, os clientes vão querer ir lá, então, não pensa, sai agindo, a única coisa que eu falo assim, feito é melhor que perfeito, mas feio não é melhor que bonito, ok? Então, o que que precisa estar? Sua tábua não pode estar suja, melecada de shake, com o crunch espalhado, tá? Não pode ter, o shake não pode estar escorrendo pela taça, então, se atentem a isso, sabe? O como você quer ser recebido num restaurante, num lugar que você gosta muito, numa loja, pois é, pro seu cliente tem que ser dez vezes melhor, entende? Então, assim, se atentem a isso, tá? Então, o copo, a taça tem que estar bonita, o shake não pode, enfim, gente, as pessoas comem com os olhos, então, você vai primeiro vender uma foto, pra depois a pessoa ir até o seu espaço, ela ir lá, ver de perto, pra ir ela querer comer, então, se atentem a isso, tá? E, Nath, 29,90, então, vai, o que que vai, gente? Vai uma dose da fibra no fundo da taça, tá? Vai o shake, aí a pessoa escolhe o shake que vai dentro, dentro são quatro balls, em volta da tábua, um bowl, se o seu waffle for redondo, é um quarto daquele waffle, tá? Se for quadradinho, você pode cortar ele no meio, é um quarto do waffle, uma porção do crunch, do protein crunch, é, uma, sabe a caldinha que geralmente a gente faz dentro? Vai fora, tá? Do sabor que ele quiser, você pré-define aí no seu espaço, tá bom? E lascas de shake, foi até uma novidade que eu não sabia, e olha isso, que incrível, lasca, e como faz as lascas de shake, Nath? Uma colherzinha de nutreve, uma colherzinha de shake de chocolate, a gente deixou padrão, só um sabor, mas você pode fazer do jeito que você quiser, contanto que, dica muito importante, pra essa receita dar os quatro pontos, você não pode substituir os balls, por, por algo que a gente é muito criativo, né gente? Por algo que não seja o produto da Herbalife, ele equivale a quatro pontos, da maneira que vocês estão vendo aí na tábua, tá? É claro, a gente pede pra ninguém substituir nada, né? Na verdade, poderia até ser uma regra, ninguém substituir nada, porque a gente tem que, lembra que todo mundo falou aqui, primeira pergunta que eu fiz, quem quer ganhar mais dinheiro? Gente, ganhar mais dinheiro, equivale ao nosso supermercado, ser dentro do site da Herbalife, né? E o site da Herbalife, a gente não precisa gastar gasolina pra ir, carro, estacionamento, tempo, você entra no site, compra e entregam na porta da sua casa, então a gente não perde esse tempo, então que seu supermercado, seja dentro do site, então não substituam o que vai no ball, por outras coisas, ok? Pra que contenha os quatro pontos de volume ali, tá? Senão a gente vai se auto enganar, muito cuidado com isso, tá bom? E aí, depois de colocar uma colher de nutrévia, uma colher de shake, água, deixa ele bem, bem durinho, pega um copo plástico, passa em volta dele, deixa uma casquinha meia grossa e põe pra congelar, e aí depois no dia seguinte, ou depois de algumas horas, você quebra e ele vai ficar umas lástras, gente, fica uma delícia, sensacional, só façam, só façam, tá? Então, isso que eu tô falando pra vocês, se atentem aos detalhes, deixa sua tábua muito linda, não precisa ser a melhor tábua, a mais cara que você achar na loja, não, faça na condição que você tem, mas, dicas, só faça, não fique pensando, não fique, ai, Nath, como que é o BOL? O BOL tem que ser de coração? O BOL tem que ser redondo? O BOL tem que ser uma folhinha? O BOL, que como tem que ser BOL? Gente, o BOL que você encontrar, tá? O BOL que você encontrar, só façam, coloquem em prática, bora pra ação, porque assim, ó, com essa novidade, eu tenho certeza, entendeu? Eu troco de nome, se o volume de vocês, vocês se dedicarem pra encher o espaço de vida saudável de vocês, da maneira com que vocês enchem, da maneira que vocês gostam, que vocês estejam dando resultado, se vocês não promoverem essa experiência, mesmo que seus clientes não vão querer, troco de nome, todos gostam, tá bom? Espero que essa dica, esse lançamento, essa novidade, revolucione o seu negócio, revolucione os seus pontos de volume do mês, revolucione o seu bolso, e que vocês tenham gostado, e coloquem em prática o quanto antes. Estou muito feliz, obrigada pelo convite, gente, fiquem com Deus, tá bom? Hello, meus amigos, que treinamento foi esse? Experiência VIP, da onde você estiver aí, bate palma com força, pra Natália Serena, foi incrível, com todos os detalhes, aliás, vamos bater palma também, pra todos os painelistas, que cada dica, cada dica prática, eu já estou doido, pra ir pro campo agora, e colocar tudo em prática ali, incrível, parabéns aos painelistas, e também aos MCs, do dia de hoje, maravilhosos, vocês foram os melhores MCs, de todos, Bárbara e Felipe, parabéns, e eu estou aqui, pra fazer os últimos 5 minutos, do dia de hoje, com uma super, uma mega, uma blaster, novidade, pra vocês, que vai fazer você sair anfitrião, da onde você está, pra outro patamar, presta atenção nessa novidade, roda o vídeo aí, hahaha, e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí, eu disse, eu disse que você ia gostar E que era uma novidade bombástica Top reconhecimento Brasil dos anfitriões Já começa agora em julho de 2021, mês que vem E eu quero te ver nessa lista Eu quero te ver no pódium dos tops anfitriões Era o que faltava, realmente era o que tava faltando Mensalmente sair essa lista da galera que tá puxando a corda aí Dos espaços de vida saudável E quer uma outra dica agora? Não deixa só anotado o que você anotou hoje Coloca a ação, coloca a prática Vai pro campo e bota pra moer agora Porque o dia de hoje realmente foi extraordinário Começamos com o pé direito Esse primeiro encontro, Sistema Nacional de Anfitriões Quero parabenizar toda a organização, toda a Herbalife Que, olha, vocês pensam em tudo Pensem em cada detalhe Já entregando um time como esse aqui Nesse primeiro encontro Os MCs, olha, Bárbara e Felipe, parabéns Deram um show aqui no nosso encontro de hoje Os painelistas, então Cada um ali com a sua particularidade Mas todos eles envolvidos com os espaços de vida saudável E vem a Nath agora e fala sobre a experiência VIP O que é isso? Aumentar o ponto de volume? Aumentar o dinheiro? Aumentar a retenção? Então, realmente estamos no melhor momento dos espaços de vida saudável E agora chega os últimos 5 minutos Com essa novidade top reconhecimento anfitriões Obrigado, obrigado Herbalife Por permitir a gente viver esse pontapé inicial Do Sistema Nacional de Anfitriões Olha, já anota aí, já anota Você gostou desse? Gostou do encontro de hoje? Já anota aí A gente vai ter o segundo encontro Sistema Nacional de Anfitriões Vai ser dia 18 do 7 Eu espero cada um de vocês lá Promova com muita força pra sua organização Tá todo mundo conectado nesse próximo encontro Porque esse foi bom, não foi? Você imagina Imagina ter o próximo Novos panelistas Com novas histórias Com novos resultados Muitas novidades Outros MCs Mais últimos 5 minutos com muitas novidades Olha, eu tô muito entusiasmado com esse próximo encontro Porque sempre o melhor evento é o próximo É o próximo Algo novo Tudo novo Olha, eu fiquei aqui Olhando E anotando E emocionado com as histórias agora dos panelistas Dos MCs E eu me recordo Que quando eu e a Nath entrou Há 8 anos e alguns meses atrás A gente olhou essas histórias Olhou as pessoas com sonhos Olhou as pessoas falando assim Nossa, eu agarrei essa oportunidade Abri o meu espaço de vida saudável E hoje minha vida mudou por completo E agora, esse momento agora Que eu e a Nath vivem Como equipe de milionários Sim, estamos no melhor momento Dominamos fazer 10 mil pontos de volume Todos os meses Não é um mês, dois meses São todos os últimos meses Acima de 10 mil pontos de volume E principalmente No nosso espaço de vida saudável Uma média ali de 60 A 70 pessoas por dia Nós ganhamos de lucro líquido Nos últimos meses Com espaço de vida saudável De 15 a 16 mil De lucro líquido Somente no espaço de vida saudável Você tem noção O que é isso? O poder dessa ferramenta E a gente ficou pensando ali Nossa, imagina o dia Que chegar aqui Toda a organização Muitas pessoas se multiplicando Com os espaços de vida saudável E todo mundo ganhando Esse tipo de dinheiro Não é verdade? Mas Mas Todos nós temos as histórias Temos uma história E a minha história da Nath Ela é muito especial E sabe qual outra história Também é muito especial? A sua A sua história Ela é muito importante Para você E para nós Da Herbalife Então Por que eu estou falando De história agora? Porque Temos que ser bons contadores De história Principalmente da nossa Não é verdade? E qual outra história É mais importante? Do João Da Maria Da Maria Do José Então Não só a Herbalife Mas o mundo A infância das pessoas É feita de história A nossa história Ela é incrível Porque ela começa Há oito anos E alguns meses atrás Eu que era propagandista Da indústria farmacêutica Estava insatisfeito ali Com os meus ganhos Estilo de vida A minha saúde também Estava ficando um pouco prejudicada Eu vivi o tempo todo ali Me alimentando na rua Nath Era bailarina Trabalhava em uma das empresas Dos pais Também sempre ali Comprando e vendendo Alguma coisa E nós dois juntos Encontramos a oportunidade Da Herbalife Mas eu Eu, Márcio Fui eu que enxerguei Não A oportunidade da Herbalife Ela entra na casa das pessoas Pela pessoa mais forte E quem foi, Márcio? Foi você? Não Foi a minha esposa Foi a Nath Ela que foi a forte Ela que foi a firme Ela que segurou Sabe quantos dias? Não foi três dias? Não foi três meses? Ela segurou três anos Ali Respeitando o que eu pensava Da Herbalife Olha que eu era muito chato Com a oportunidade Eu não suportava ver alguém de bota Eu já tentei até riscar os carros Da Herbalife Ei, presta atenção Se o seu carro está riscado Não fui eu, ok? Essa é a minha história Mas o grande lance É que nesse Nesse percurso Nesse Nessa temporada De não três dias Não três meses Mas três anos A Nath teve muito Os meus uplines Teve muita paciência comigo E aí Num grande evento A gente foi Eles me levaram Para esse grande evento E lá eu vi A big picture A grande visão A luz no fim do túnel Aonde eu poderia chegar Com essa oportunidade Eu descobri Que se eu tivesse Meu espaço de vida saudável Eu ia ter Minha carteira de clientes Eu sim Ia começar pequenininho Porque tudo que é grande Começa pequeno Eu entendi isso E depois Ali com muito trabalho Com muito esforço Essa carteira de clientes Iria aumentar Dentro do meu espaço E depois Iria ter uma organização De pessoas Com espaço De vida saudável E a nossa vida Nunca mais foi a mesma A gente participou De treinamentos Inclusive Muito parecido Com esses aqui Presencialmente Hoje a gente está aqui Online E olha Eu estou com uma saudade De ver cada um de vocês Mas já já A gente resolve isso E aí Num desses treinamentos Eu me recordo Que o que? Que eles falaram assim Olha Márcio Não para mim direto Mas sempre os treinamentos É para mim Ei Esse treinamento de agora Esse sistema nacional De anfitrões Sabe para quem que é? É para você Eu não sei De onde você está Sentado aí agora Assistindo Se é da sua casa Se é do seu espaço Se é no carro Na chuva Na fazenda Eu não sei Eu só sei Que esse treinamento É para você E a nossa história Foi assim Entramos há oito anos atrás Tivemos ali Algumas temporadas De desafios É óbvio que tem desafio Né? Altos e baixos E hoje estamos vivendo O nosso melhor momento De todos Mas existe uma história Que eu gosto de contar Muito Essa história É uma história Da nossa organização É um menino O menino entrou Para a companhia O nome dele Eu vou falar Eu não ia falar Mas eu vou falar O nome dele O nome dele é Emerson Ele é um engenheiro Ele entrou Para a companhia Herbalife E sempre quando eu ouço Essa música Eu lembro dessa história E quando ele entrou Ele ainda fazia Em tempo parcial E aí ele falou Márcio O meu sonho É ter meu espaço De vida saudável O meu sonho É ter ali Os meus clientes É encontrar Uma oportunidade Onde eu tenha tempo Para ter meu espaço De vida saudável E sabe o que ele fez? É uma história muito boa Essa de ser contada Porque ele trabalhava Não tinha tempo E aí um dia Ele se frustrou Com o trabalho Ele falou Olha Eu vou abrir O meu próprio espaço De vida saudável E aí quando ele abriu O espaço dele Quando ele inaugurou O espaço dele Junto ali com os seus patrocinadores Que são os seus uplines Faz um trabalho inacreditável Junto com ele É... No primeiro mês Ali a gente foi visitar ele E sabe que ele tava como? Ele tava com o joelho operado E ele abriu o espaço dele Sozinho Sozinho Ele e ele com ele Falei Cara, eu vou fazer dar certo isso Eu poderia contar A minha história da Nath aqui Muitas horas Mas eu quero falar Da história dele Porque Ele passou por uma temporada Ele tava com o joelho operado No primeiro e no segundo mês dele Entregando as flyers Entregando os convites Esse menino passou por picos e vales Ali nos primeiros meses E hoje Depois de alguns meses Com o seu espaço de vida saudável Eles estão bombando Eles estão vivendo Eles estão colhendo Os frutos Do trabalho diário A sua organização Estão sendo multiplicada Do espaço de vida saudável E copiando A história Do seu upline Eu Sim, eu e a Nath Estão vivendo o melhor momento Mas eu gosto das histórias A história desse menino Pode ser a sua história De alguém que vai começar pequeno De alguém que às vezes Pode começar sozinho De às vezes Pode estar com Alguma dificuldade Como ele estava Com o joelho operado Eu cheguei um certo dia lá E ele tava na esquina Panfletando E entrou uma cliente E ele veio correndo Pulando Ele veio pulando E eu falei Nossa Ele deve estar passando Por dor Mas sabe o que eu vi No olho dele? Eu vi esperança Eu vi um cara sonhador Eu vi alguém Que não queria desistir Eu vi alguém Que queria fazer dar certo E é impossível Eu contar essa história E não me emocionar Porque essa história Do Emerson Pode ser a sua no futuro Essa história Dele Pode ser você Vivendo Esse início Essa pequena temporada E agora vivendo Uma vida incrível Como a nossa Tá acontecendo agora Pra ele Tá acontecendo agora Mas a vida é uma escola A vida é A gente Nessa escola A gente é reprovado A gente é aprovado Eu me recordo Que poucas vezes Eu conto Esse pequeno trecho Da minha vida Eu fui reprovado Três vezes na escola E dessas três vezes Que eu fui reprovado Eu fui expulso Da escola E eu não me orgulho disso Mas a vida é uma escola A vida é aprendizado E sabe o que eu aprendi Que na maioria das vezes Na maior parte Da nossa jornada A gente vai ser reprovado E é nessa hora Que a gente é reprovado A gente quer deletar Isso da nossa vida A gente quer esquecer Esse pequeno trecho Da nossa vida E a gente Quando a gente Aprende a ressignificar A entender Do porquê Que tá acontecendo Tudo isso Muitas das vezes Na escola Quando eu fui reprovado Pela primeira vez Eu tinha um sonho E ele foi esmagado Esse sonho Ele foi ali Abafado Esse sonho Jogado um túlio Em cima dele Porque eu passei Por uma reprovação Eu não sei Qual tipo de reprovação Ou qual Qual que é o seu momento Como tá a sua temporada Eu só quero dizer Pra você Não deixa A sua esperança Ou o seu sonho Ou o que você Imagina Pra sua vida Ser abafado E por conta De uma pequena temporada Ei Vou repetir A vida É uma escola E quando eu chego Pra companhia Herbalife Passando por toda Essa turbulência Eles me disseram Num evento Sabe o que eles me disseram Num evento Aqui Igualzinho Esse aqui Ei Aqui na Herbalife Você pode fazer De novo Você pode ser outra pessoa Começar de novo Ter algo novo Novos clientes Novas organizações E a sua vida Pode mudar Por completo Forças Vigor Esperança Sonhos Nesse momento Eles são abafados Mas Mas Lembre-se disso Lembre-se desse encontro Agora Lembre-se dessas palavras Na Herbalife Você pode fazer Tudo Novo Uma e outra vez Uma e outra vez Vai ali Faz mais clientes Usa essas estratégias Que esses painelistas falaram Faça de novo Uma e outra vez Existe ali no manual da vida Tá escrito O homem sem sonho Perecerá Lá no cemitério Existem muitos sonhos Abafados É o maior número de sonhos Mortos Tem pessoas vivas Mas mortas Porque roubaram os sonhos Deixaram a sua esperança Deixaram ali enterrar E tem muito Lá Sabe lá Lá tem muitos médicos Que não operaram Lá tem muitos jogadores De futebol Que não participaram De nenhuma partida De futebol Lá Tem muitos empresários Que não foram pro campo Ei Você Tem chance ainda Você tá aqui Você tá aqui Você tá vivo Volta a sonhar Volta com a sua esperança Por quê? Porque aqui na Herbalife Você sempre vai poder Fazer algo novo Ei Deixa eu falar algo pra você Está chegando uma temporada Uma nova temporada Os próximos seis meses Vai ser chuva De bênçãos Na sua vida Mas Mas Você vai ter que colocar ação Você vai ter que colocar empenho E principalmente Não pode deixar As pessoas roubar os seus sonhos Usa essa história do Emerson Usa a história de alguém Que falou aqui Do João Maria José Como combustível Já imaginou? Eu sonhava Sabe o que que eu sonhava? Em não ter mais dívidas Eu sonhava Em os credores Parar de bater Nossa porta Eu sonhava com as casas Com os carros Eu sei que isso Não determina a felicidade Eu sei Mas é um combustível Pra não parar É um combustível Pra continuar É um combustível Pra chegar A equipe internacional De presidentes É com você Que eu tô falando É com você mesmo Que tá aí do lado A sua hora vai chegar Os próximos seis meses Estão chegando Pra você Que tá me assistindo agora Não deixa Ninguém roubar seu sonho Principalmente a sua esperança Agora pega essas anotações Parte pro campo Eu quero te ver Nessa lista Dos tops Anfitriões Brasil E até Dia 18 Um beijo Tchau 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 Chuva de bênção Na vida de vocês Tchau Tchau A Herbalife Nutrition Traz mais uma novidade Incrível pra você Consultor independente Já pensou em aumentar A sua rede de clientes prêmio E ainda concorrer A prêmios inéditos Pela primeira vez No Brasil Promoção Herbalife Nutrition Muitos cupons Para você concorrer A três Apple Watch Três iPads Três iPhones 12 E três MacBooks É personalizados Herbalife Nutrition Dá pra repetir? Três Apple Watch Três iPads Três iPhones 12 E três MacBooks É personalizados Herbalife Nutrition Pra concorrer é fácil A cada cupom da promoção De cliente premium Que o seu cliente ganhar É igual a um cupom Pra você consultor independente E concorrer a todos esses prêmios Quanto mais seu cliente premium Comprar Mais chances Você tem de ganhar Ele compra os produtos Mantém um estilo de vida Saudável E você Concorre a todos os prêmios Exclusivos Apple E são sorteios mensais Incentive seus clientes premium Hoje mesmo E junte a galera Para participar Saiba mais na área do consultor No site www.promoçãoherbalife.com.br Consulte o regulamento A gente sabe que na hora de servir a mesa Neste mundo digital Os detalhes fazem toda a diferença Pensando nisso A Herbalife Nutrition Trouxe para você Consultor independente Herbalife A nova promoção incremental As premiações vão desde Curso online de marketing digital E mídias sociais Para você se destacar Atrair e conquistar ainda mais clientes Até o novíssimo NutriSoup Sabor creme de carne Com batata doce E ainda tem mais O prêmio mais exclusivo de todos Os lindíssimos pratos de sopa de porcelana Personalizados Herbalife Nutrition Que vão deixar suas refeições Ainda mais especiais e glamourosas Vem deixar seus pratos com um toque de chefe Consulte qualificações e regulamento em www.eventosepro.herbalife.com